O Brasil em aceleração é o que revela o Fundo Monetário Internacional no relatório Panorama da Economia Global, divulgado nesta semana. O documento atualizou a previsão de crescimento para o país em relação ao último prognóstico de janeiro. Para 2018, o FMI espera uma elevação de 2,3% da economia brasileira e para 2019 de 2,5%. Segundo o FMI, dois motivos levaram a instituição a revisar as projeções de crescimento para a economia brasileira neste e no próximo ano. O consumo e os investimentos. Dinamizar o próprio negócio é o que Nayane vem fazendo. Ela trabalha com o ramo de floriculturas. Além das vendas em pontos fixos, também prepara decorações para festas. Esta vai ser para um casamento. E os investimentos não param. Nayane tem quatro funcionários, sendo o último contratado há um mês e quer abrir uma nova loja. Esse ano a gente vai captar mais informações de mercado. Vamos fazer algumas consultorias para que a gente possa estar dando início em 2019 nessa nova loja. Já Natália atua nas duas pontas indicadas pelo FMI como motores do crescimento do Brasil. Ela é ao mesmo tempo consumidora dos produtos de Nayane e fornecedora de decorações para eventos. O mercado de eventos é crescente. Em Brasília é o melhor mercado do Brasil. E com certeza a gente vai trabalhar sempre juntas agora em parceria cada vez mais. Inflação e juros baixos foram outros exemplos citados pelo FMI como impulsionadores da economia brasileira. Para este economista, o governo também fez a parte dele com a liberação de recursos das contas inativas do FGTS em 2017, que superaram 40 bilhões de reais, o que acabou levando o consumidor de volta para o mercado. O consumo e o investimento foram os principais responsáveis pela retomada do crescimento. O que determina esse aumento do consumo, de um lado, é a redução da taxa de juros, a queda na inflação e a confiança que o consumidor e o empresário têm em relação ao futuro. A melhoria desses indicadores leva, sim, o consumidor ao mercado de trabalho e ao mercado de compra de bens e serviços. Isso faz com que o PIB volte a crescer.